A Guiné-Bissau é um país que o grande empregador é o Estado. O setor privado ainda é incipiente, é um setor privado ainda fraco, em que não existem muitas oportunidades de emprego para as pessoas que estão a sair agora das universidades e das escolas. O Desafio GB, neste sentido, surge como uma possibilidade de criação de autoempregos, de criação de pequenos negócios que gerem também pequenas bolsas de emprego para os jovens recém-formados e, nesse sentido, é de extrema relevância e poderá ser das melhores formas de ajudar o país a sair da pobreza. O programa, inicialmente, começa com uma base muito sólida que o Banco Mundial, com a sua experiência em programas similares por todo o mundo, nos apresentou, muito bom, que eram três componentes, como o financiamento dos empreendedores, a parte de formação e a parte de acompanhamento. O que nós adicionamos? Nós fizemos o nosso próprio estudo e adicionamos duas vertentes também muito relevantes e que contribuíram muito para o sucesso do programa. A primeira foi o empreendedorismo baseado em recursos sociais, onde os empreendedores trouxeram a sua experiência, sua rede de contatos, seu conhecimento sobre um determinado assunto ou determinado setor. E isso foi muito importante, não só para a seleção, mas também para o casamento entre o projeto que ele nos apresentou e os recursos que ele já tinha para fazer aquele projeto acontecer. Além disso, nós adicionamos mais um componente que foi também relevante, que foi colocar juntos empreendedores que tinham tido experiência já tentando fazer algo ou construindo algo, com empreendedores que ainda não tinham tido essa experiência. Então os dois trabalharam ao longo dos 18 meses juntos. A minha campanha de comunicação teve a expressão a nível nacional. a medida em que nós conseguimos ir ao encontro dos jovens, que construiu o público-alvo, em todas as localidades. Inclusive nós conseguimos desmistificar que Guiné-Bissau não é só a Bissau. Fizemos um total de 40 sessões de informação. Excluindo as chamadas telefónicas, o Facebook e as respostas que nós damos via e-mail, falamos diretamente com mais de 2.500 pessoas. Nós recebemos mais de 4 mil candidaturas e desses nós selecionamos os 500 melhores, 250 homens e 250 mulheres, para um seminário de dois dias de formação e realizamos mais de 20 seminários por todo o país. Também tentamos ver se podíamos apoiar as mulheres. Por isso, criou-se essa cota de 50% a 50%, 50% para homens e 50% para mulheres, para ver se podia-se também apoiar as mulheres e dar a possibilidade também de criarem empresas. Os 200 candidatos e candidatas participaram de uma formação avançada de empreendedorismo, de 5 dias, mais 5 dias, onde no meio dessa formação eles tiveram que comprovar hipóteses que eles tinham sobre os negócios que eles queriam montar. Uma das grandes novidades que trouxe o concurso Desafio GB é realmente a questão da formação. Não somente beneficiou os 50 vencedores no final, mas os 200 participantes na fase da formação admitiram que, mesmo não estando nos 50 vencedores, saíram mais preparados para enfrentar o clima do negócio, muito complicado, e saíram como elementos nessa biodiversidade que é o ecossistema empreendedor. Finalmente chegou o grande dia, e foi um dia onde esses 200 empreendedores tiveram que apresentar os seus pitches, num dia que nós chamamos de o dia do empreendedor guinense, onde um júri formado por experts de vários países vieram analisar esses projetos e selecionaram, portanto, os 50 melhores, 25 homens e 25 mulheres. Se conseguimos continuar a desenvolver essa cultura de ter uma empresa própria, então a Guiné-Bissau vai sair dessa situação de pobreza, porque os jovens vão crescer querendo inovar. E é isso que a Guiné-Bissau precisa, uma inovação, uma mudança de cultura, de esperar que lhe dêem tudo e ter uma iniciativa própria. E chegam... Cinco milhões com formação, seguimento com implementação. Yeah, yeah. Hmm... E no plano durante 18 meses. E na sua disposição. Ah... E sombo candidata. E sombo candidata. Depois da seleção dos 50 melhores projetos, iniciou-se a fase de aceleração ou incubação. Os dois grupos receberam diversos tipos de apoio ao longo de 18 meses. Primeiro eles receberam um capital semente no valor de 10 mil dólares e receberam um acompanhamento, tanto de tutores, ou seja, técnicos que entendem de empreendedorismo e que ajudaram eles no dia a dia da empresa, como também mentores, que são empresários de sucesso aqui da Guiné-Bissau, que estavam à disposição para a ajuda deles. É importantíssimo frisar a questão da diversificação, porque todas essas empresas que vão sair depois do desafio Guiné-Bissau são empresas que não vão atuar no setor da agricultura de caju. A economia guiniense é muito centralizada na área agrícola. Precisamente a sua exportação é, essencialmente, castanha de caju. O desafio Guiné-Bissau vem com a lógica de apoiar a diversificação da nossa economia e trazer inputs em termos de oportunidade de negócio para o setor privado e da atração de investimento exterior para a Guiné-Bissau. E hoje chegamos a uma fase quase final do projeto em que estamos satisfeitos com os resultados alcançados. Nós temos cerca de 78% de empresas sobreviventes. Dessas empresas temos um total de cerca de 40%, que são empresas que nós consideramos como empresas muito fortes, empresas com grande potencial de crescimento. Também é importante referir que o volume de negócios acumulado destas 50 empresas é superior ao valor do financiamento recebido. Ou seja, já estamos a falar de um volume de negócios acima dos 500 mil euros. Por fim, foram criados nesses negócios cerca de 120 postos de emprego, o que é extremamente importante e é a indicação clara que este projeto de facto contribui para o desenvolvimento do nosso mercado, da nossa economia e é uma forma de tirarmos o país da situação de pobreza em que se encontra. Desde o desafio GB até aqui, eu posso dizer que consegui criar cerca de 30 empregos. Ainda temos muitos planos porque queremos aumentar mais serviços e ser a empresa referência a nível nacional. Dá para ser empreendedora, dá para ser mãe e ser mulher ao mesmo tempo, sem problemas. O desafio GB transformou o meu sonho em negócio. Comércio e serviço de educação Bem, energia, finanças, gestão Saúde e telecomunicação Transporte e turismo Minha e até a próxima. Sua precisão A CIDADE NO BRASIL